E fala galera Rylos na área e hoje estamos aqui com mais um unboxing no nosso canal que é um item que como sempre a thumbnail estraga tudo eu não vou esconder de vocês mas é o nosso novo microfone aqui que veio do AliExpress e que foi um grande sucesso no 11 do 11 pois foi o seu lançamento e tem feito bastante sucesso aí entre as pessoas que têm comprado ele tem gostado muito da qualidade então vamos terminar aqui o unboxing do nosso novo microfone e mais uma vez aqui estou eu pedindo para vocês que já deixem o like aqui no vídeo e se você não é inscrito aqui no nosso canal vale e clique no inscrever-se e também não se esqueça de ativar o Sininho para receber a notificação de todos os vídeos quando eles saírem aqui no nosso canal beleza então aqui estamos com o Fifine Ampli Game. Fifine, Fifine, Fifine aqui tem várias vários modos de chamar então tá aqui uma belíssima embalagem e aqui nós temos mais informações sobre o modelo dele aqui atrás especificações tem ali as features dele tem RGB para mais FPS qualidade não isso é brincadeira mas tem ali ele já vem com pop filter ele tem o Game Control RGB ele é plug and play e tem o tap to mute sensor que é ali em cima depois eu vou mostrar que é onde faz o multi dele então vamos aqui abrir então aqui já de cara podemos ver que ele vem bem embalado temos aqui um cartãozinho da Fifine nos agradecendo pela compra muito interessante isso quem quiser ler depois é só dar um pausa ali aqui creio eu que deve ser o manual guia de usuário onde vai nos ensinar a fazer todas as configurações bem explicadinho é em inglês mas bem explicado mas não é difícil não mesmo que não entenda em inglês você pode conseguir vamos aqui então tirar a espuminha da tampa e aqui estamos ele já de cara aqui vem com um belo cabo USB tipo A numa ponta e tipo C na outra ponta que é muito mais moderno do que aqueles que vem com plug tipo de impressora acho que USB B e aqui a logo deles bem robusto então aqui temos eu creio eu que é o tripé dele né é isso mesmo e olha já de cara posso dizer que o negocinho pesado esse daqui bem pesadinho mesmo mas aparenta ser muito resistente tem aqui a borracha bem macia para não escorregar e para não passar vibração acredito eu deixa eu pegar aqui um do outro microfone mesmo para comparação dá para ver o quão robusto é e esse aqui é bem levinho mesmo com aquilo ali na ponta deixa eu tirar aqui temos uma diferença ali na rosca mesmo não aparentando muito aqui mas não sei porque ele não pega rosca ali deve ser pouca coisa de diferença mas creio eu que o microfone vai funcionar no nosso tempo tem um tripé ali ou melhor no nosso braço articulado tem uma medida diferente então agora vamos aqui para a cereja do bolo vamos tirar essa vamos ver se tem alguma coisa perdida aqui embaixo e não não tem então aqui com o rapazinho em mãos bem leve ele é feito todo de plástico que é onde você dá o mute temos aqui esse pequeno pop filter ele fica aqui usb-c aqui embaixo é onde colocamos ele no tripé ou no braço articulado e ele tem aqui o botão de volume ou ganho ele vem montado aqui ele vem montado aqui na aranha dá para ver ali as borrachas temos aqui um sorrisinho e é isso é muito bonito bem leve vamos colocar aqui no no tripé que é bem pesado comparado ao microfone e aqui então finalizado ele aqui no tripé bem resistente eu creio que por isso do peso dele então este foi o unboxing vamos ali fazer então um teste com então aqui estamos com o bm 800 da marca vedo ele é um bm 800 usb que é o que eu tenho usado até o momento e aqui então o fifine ampli game podemos ver aqui a diferença dos dois o microfone da vedo não é de plástico então nós temos aqui fifine base pesada microfone leve de plástico vedo pesado e base leve o que faz ele ficar facinho de cair e agora ambos estão com as suas espumas só que o pop filter do vedo está no braço articular e é isso aí então galera estamos aqui então com o bm 800 da vedo eu estou aqui com ele na mão e esta é a qualidade dele é o que vocês já estão acostumados que é o que eu venho usando há um bom tempo eu ia fazer um vídeo dele mas eu perdi o vídeo então não pude fazer onde já tinha o unboxing e os testes mas eu achei daí desnecessário fazer mais aqui é uma comparação agora com o nosso novo microfone então agora eu vou pegar ele aqui e vocês vão ver como que é o som dele então galera aqui estamos com o fifine ampli game este é o som dele como vocês podem ver eu estou aqui segurando ele se eu dar um touch assim ele volta creio eu olhando ali a qualidade de volume parece estar boa lembrando que os dois estão sem filtro nenhum nem filtro de ruído nada nenhum tratamento e este é o som dele e se eu colocar ele aqui na bancada ele está aqui uns dois palmos de distância esse é o volume que ele fica mas eu pretendo colocá-lo no braço articulado e assim ficar numa distância dessa e o que que vocês acham do som e eu sei que eu estou usando máscara e tudo mas vamos dar uma ouvida agora no som que eu gravei aqui no audacity e vamos ouvir como que fica que no caso eu tenho a máscara e pode interferir na qualidade então vamos ouvir como ficou o áudio sem a máscara e fala galera este é o áudio do pm800 usb da vedo e fala galera este agora é o áudio do fifine ampli game e agora pessoal está aqui o vedo pm800 está na mesa eu estou sentado aqui numa distância como se eu estivesse jogando aqui no computador estou aqui batendo na mesa e ao mesmo tempo falando longe e esta é a qualidade do pm800 e agora eu estou me aproximando e estou aqui bem perto e acabou de passar uma moto e agora eu estou aqui sentado distante na cadeira aqui como se eu estivesse jogando estou aqui relando na mesa como se eu estivesse jogando e agora eu vou me aproximando cada vez mais aqui do nosso microfone fifine ampli game e é isso aí então galera este foi o vídeo aqui do unboxing e teste do fifine ampli game que vendeu bastante que foi uma novidade aí no 11 do 11 no aliexpress e tem vendido bastante então foi um vídeo rápido espero que vocês tenham gostado deixa o like aí não se esqueçam e muito obrigado por estarem conosco até aqui valeu muito obrigado e até mais e aí e aí e aí e aí